Boa tarde Alberto, boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa programação. Olha Alberto, o trabalho de impedir a circulação de droga em todo o Maranhão não para com todas as forças de segurança do estado do Maranhão e a polícia rodoviária, a secretaria de segurança, corpo de bombeiro, a polícia militar e a polícia civil da cidade de Grajaú participaram da segunda etapa da operação Terra Livre. Isso aconteceu na cidade de Grajaú. Vocês vão acompanhando o vídeo que nós tivemos acesso. É o momento que todas as forças estão indo para dois tipos de terra onde foi encontrado mais de 7 mil pés de cannabis ativa maconha. Todos esses pés de maconha foram encontrados dentro de terras indígenas onde vocês estão acompanhando aí os vídeos entre uma parte do povoado Tabocão e Terra Boa. São duas áreas de áreas indígenas e foi arrancado, queimado mais de 7 mil pés de cannabis ativa maconha e só ocupando aí uma área de 7.680 metros quadrados, só juntando esses dois povoados que a gente acabou de falar aqui, o Tabocão e a Terra Boa. Aí levou até o nome aí, quase levou o nome da operação, porque a operação foi Terra Livre. Agora, e foi preso, detido, 12 pessoas, inclusive dentro dessas terras, as pessoas que estavam aguando, aguando, preparando o solo para outros plantios. Além do que a Polícia Federal, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar e a Polícia Civil da cidade de Grajaú, estavam arrancando os pés e que iam tocando fogo. Tudo isso dentro das terras indígenas. Doze pessoas que estavam presas, inclusive também, além de terem arrancado os pés de maconha dessas áreas, foram encontrados tabletes de maconha, mais de seis tabletes de maconha. Segundo informações, juntando toda a droga, só arrancada, dava para ser mais de 43 toneladas de maconha que seria comercializada em todo o Maranhão. Muito entorpecente que a Polícia Federal, junto com o Grupo Tático Aéreo, o CTA, como eu já acabei de dizer, se juntaram para dar uma resposta contra o combate, o tráfico de droga no Maranhão. Tudo dentro das terras indígenas. Agora fica aquela pergunta, né? Como é que a pessoa consegue plantar tanta maconha em terra indígena, se não há um complô desse pessoal aí, dessas terras indígenas? Ninguém vai plantar um mato estranho dentro de um terreno seu, se você não tiver permissão. Alguns índios também foram levados para a delegacia para responder. Ninguém vai plantar. Agora, o pior é que é dentro de uma área chamada Grajaú, que é considerada como a terra indígena, onde se tem muitos índios e também se encontrou muita droga. Se acha que os indígenas têm participação nessa plantação? Acha não? Pode ter certeza, porque ninguém vai plantar maconha ou qualquer tipo de mato dentro de um terreno que é seu, sem sua permissão. Essas duas pessoas que foram encaminhadas para a delegacia vão responder aí, alguns por trago de droga, outro, um homem que estava arrigando a droga para ser plantada e replantada também vai responder. Doze pessoas nessa segunda etapa da operação Terra Livre. Alberto.